Olá, feminíssima casa e lazer entrando no ar a partir de agora e claro que nós estamos aqui com a Elis na Elementos Decor, que é essa nossa loja que a gente ama. Ah, que bom! A gente tem um carinho tão especial por essa loja, gente. Acho que porque eu vim nascer, né Elis? Com certeza, tu acompanhou antes dela existir, né? Tu já tava nos acompanhando. Não, e o que vocês me dizem dessa sala de jantar maravilhosa que nós estamos aqui, ficamos propositalmente aqui na frente dessa mesa, com essas cadeiras e essas telas, porque isso aqui tá um luxo, né? Tem coisa melhor do que uma mesa grande pra botar toda a família na volta, os amigos? Exatamente. E a mesa é um lugar assim que... é um lugar assim de encontro, não é? Eu acho, eu acho que é de união, é de encontro. É um lugar que a gente bota a conversa fora, é um lugar que a gente briga. É um lugar que a gente briga, a gente passa bem, a gente come bem. E que acaba tudo bem, né Elis? Exatamente. Elis, essas cadeiras aqui, elas são uma grande tendência agora, não é? Que essa palhinha é portuguesa. Essa aqui tem a palha é portuguesa e essa em específico, ela tem uma largura um pouco maior. Super confortável. Muito confortável, porque a ideia é realmente sentar e ficar, né? E ficar de assunto até metade da casa. Exato, e aqui tu pode ficar, aqui tu vai estar super confortável, bem acomodado, não vai nem te dar conta. Você pode ser sentado em uma cadeira de, né, de jantar. É maravilhosa. E a mesa, ó, cabe todo mundo, dá espaço pra todo mundo. Uma mesa limpa, limpa que eu digo assim, é clean, não é? Clean, ela não compromete em massa. Ela cabe em qualquer decoração, não é? Isso, exatamente. Pois é, e falando em cadeiras, a gente tem uma matéria super bacana. A nossa... A nossa querida chefa. A Adriana Moretti, que é proprietária aqui da Elementos Decor, sobre cadeiras. O que que vem por aí? Quais são as tendências? Afinal, a Elementos Decor está sempre na frente. Aqui, se a gente não encontra o que procura, as gurias vão atrás. Vamos sim, mas vamos achar. Então é daqui que nós vamos começar e é contigo, Adri. Pode falar de cadeiras pra nós. Olá, eu sou a Adriana Moretti, fala aqui da Elementos. E hoje a gente tem umas cadeiras especiais pra mostrar pra vocês. Há tempo, desde que abriu a loja, a gente vinha procurando uma fábrica que aliasse design, um bom acabamento, porque cadeira parece uma coisa simples, mas uma cadeira bem feita faz toda a diferença. Então eu separei alguns modelos que a Elementos tem hoje com exclusividade pra mostrar o diferencial de cada uma. Existe uma tendência grande hoje de a gente trabalhar com cadeiras com um espaldar um pouco mais baixo. As cadeiras cada vez estão vindo mais slim, ou seja, menos volumosas, né? E aqui a gente separou algumas cadeiras pra mostrar pra vocês. Essa cadeira, por exemplo, ela tem toda uma estrutura de madeira que faz o contorno atrás, né? A base dela é com a madeira, tem essa costura, e ela pode vir com o encosto em palha ou revestida. Essa aqui é uma cadeira que é aquela cadeira básica, é uma cadeira bem slim. Ela tem um alongamento, assim, que ela acaba afinando. Ela pode vir com os botões ou bem sequinha. É a tradicional toda forrada, onde a gente não tem a base de madeira, mas é uma cadeira, assim, que realmente senta muito bem, e o pessoal tem gostado bastante. Essa outra cadeira aqui é uma cadeira numa linguagem mais contemporânea. Então, assim, a gente tem visto essa tendência mais contemporânea de uma cadeira mais quadradinha, com um espaldar mais baixo. Então ela tem um design muito bacana com esse viés aqui em volta, tá? Tudo isso a gente, na verdade, assim, foi à fábrica, estudou quais os modelos que eram tendência no mercado pra trazer aqui pra loja. Então, e aí, claro, aí a gente vai desde a contemporânea até a cadeira clássica. Essa aqui é uma cadeira clássica, que ela tem um sentar maravilhoso, ela tem esse encosto meio arredondado que abraça as costas. Então é aquela cadeira que tu senta e fica horas ali, não tem nem vontade de levantar. Então ela tem um detalhe numa costura atrás, ó, ela tem esse detalhe aqui. Então ela tem todo um design mais orgânico, assim, mais arredondado, e realmente, assim, super confortável. E como a gente vinha falando, a palha tá super em alta. Até a Fernanda Paim, semana passada, falou pra vocês que, realmente, uma das coisas que tá muito em evidência são as palhas. Então, assim, aqui a gente tem dois modelinhos com palha. Essa aqui com a palha portuguesa, que é uma palha sextavada, tá na cor natural. E pode ser, na verdade, ela pode ter várias tonalidades de tingimento, tá? E essa aqui é uma outra palha um pouquinho mais fechada, né? Ela tá toda em laca preta aqui, com estofamento em camurça preta. Então, assim, na verdade, são dois modelinhos pra mostrar justamente, assim, os vários tipos de palha que a gente pode trabalhar. As duas formas, né? Uma toda preta e uma bem na cor natural. Uma outra cadeira que eu também já tô explicando várias cadeiras, mas, assim, uma outra cadeira que eu acho que vale a pena salientar pra vocês é essa cadeira aqui. É uma cadeira que se chama Thalita, tá? Ela tem uma tecnologia italiana com espuma injetada. E o grande diferencial dela é que a espuma injetada, ela não deforma. Então, ela é uma cadeira, assim, ó, pra anos e ela jamais vai ceder a espuma ou deformar. Outro detalhe bacana de falar dessa cadeira, vocês estão vendo que o assento, ele é solto. E ela é toda, essa cadeira, ela é toda com zíper, tá? Então, tanto no assento quanto na estrutura dela, que se tu quiseres trocar o tecido, tu não muda a estrutura. Tu simplesmente tira a capa, ou até pra lavar, tira a capa e depois ela pode ser recolocada. Essa cadeira também pode ser giratória, o que, na verdade, também é uma novidade muito bacana, porque, às vezes, assim, os espaços não são tão grandes. Então, tu, às vezes, tem uma sala de jantar, um espaço um pouquinho mais apertado. Se tu tem uma cadeira giratória, ela te dá mobilidade. Então, assim, ela funciona muito bem. Além do conforto, ela tem essa questão de não ter que ficar arrastando a cadeira pra poder sair da mesa, tá? Essas são algumas das novidades, mas a gente tem bastante coisa por aqui. A gente vai esperar vocês pra nos visitarem. E só lembrando que, ainda nesse período de Casa Cor, a gente continua com uma parceria grande com a arquiteta Fernanda Paim. Que quem precisar, enfim, de algumas dicas, de algum assessoramento, a Fernanda Paim, ela tá fazendo uma visita à casa do cliente pra poder trocar ideias e fazer indicações. Então, isso, a Elementos tá presenteando, nesse período de Casa Cor, os nossos clientes que vêm aqui e, na verdade, precisam de um assessoramento de um profissional. Então, a gente espera pra vocês por aqui pra verem todas as novidades.